Então, eu estava na sala 2, e aí eu estive em contato com a Ilza, com a Simone, com a Hilda, a Rosana, a Ângela, e o José Humberto não apareceu, ele não conversou com a gente. E daí cada uma falou um pouquinho, por exemplo, a Ilza tem feito uma série de trabalhos, de técnicas, daí já tem participado algumas vezes dos seus trabalhos, então ela está muito grata com tudo isso, está tendo muito aprendizado. A Simone, é uma primeira vez que ela participa, foi através de uma amiga que ela veio, está fazendo o coaching, a Hilda disse que sempre vivenciou assim para os outros, e agora ela tirou esse tempo também para ela, para estar investindo nela, ela já tem te acompanhado também há algum tempo. A Rosana, parece que é de Fortaleza, ela tem feito também alguns trabalhos, algumas técnicas, e está aprendendo cada vez mais, está muito agradecida por tudo isso que tem vivido. A Ângela, se não me engano, é a primeira vez que ela está participando, e ela está gostando muito, pretende continuar esses aprendizados. Eu falei que a segunda vez que eu participo, que a primeira foi assim, um descortinar mesmo, eu agreguei muitas coisas, como eu falei, conexão com o meu eu, superações, uma série de coisas. E agora, e a gente às vezes pensa assim, ah, vai fazer de novo, mas nunca é igual, né? Sempre agrega muito mais coisas, né? E também eu acho assim que cada vez mais eu vou expandindo, né? O meu ser entrando mais em contato com a espiritualidade, e daí cada meditação que a gente faz, né? É algo assim, diferente, né? Vai agregando sempre novas vivências, você entra em contato, você vai tendo muitas percepções, né? Então, para mim, está sendo muito bom. E eu também tenho muito a agradecer a você de estar possibilitando tudo isso, né? Para nós.